Chama o teu amigo, que já tá travado Chama o teu amigo, em paz ou caqueado Now this is a story all about how My life got the clip turned upside down And I'd like to take a minute just sitting right there I'll tell you how I became the friend of the sound called Belly Quero ver quem me segura, hoje nós tá voando alto Quero ver quem me segura, hoje nós tá voando alto Chama o teu amigo, em paz ou caqueado Chama o teu amigo, em paz ou caqueado O rock começou e o bagulho já tá doido Nós vai botar no 12, no 14, no 18 Nós vai botar no 12, no 14, no 18 Chama o teu amigo, que já tá travado Chama o teu amigo, em paz ou caqueado Now this is a story all about how My life got the clip turned upside down And I'd like to take a minute just sitting right there I'll tell you how I became the friend of the sound called Belly Quero ver quem me segura, hoje nós tá voando alto Chama o teu amigo, em paz ou caqueado Chama o teu amigo, em paz ou caqueado O rock começou e o bagulho já tá doido Nós vai botar no 12, no 14, no 18 Nós vai botar no 12, no 14, no 18 Chama o teu amigo, em paz ou caqueado E aí